Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, pra quem não me conhece eu sou o Tite Uzé e esse é o canal Verdão MVVC, o canal mais democrático da mídia palestrina. Aqui você entra e fica à vontade. Peço like pra vocês, peço pra vocês compartilharem os vídeos aí nos grupos do WhatsApp. E vamos resenhar bastante coisa aqui, provável Palmeiras, Palmeiras e Atlético Goianiense. Vamos trocar ideia também sobre a nova camisa do Palmeiras, muitos gostaram, outros não. E vamos conversar também o porquê será que o Palmeiras caiu tanto de produção, o rendimento dele aí nos últimos jogos. Existe uma teoria aí, gostaria de saber com vocês, se vocês concordam com essa teoria ou não. Começa agora a Notícias MVVC da parte da manhã com pitada de pré-jogo já pro Palmeiras e Atlético Goianiense. Tamo junto! O assunto, o primeiro assunto aí que tomou conta das redes sociais, até mesmo sobre a vitória do Flamengo em cima do Internacional, que eles estavam disputando o Campeonato Brasileiro, foi a camiseta do Palmeiras hoje que pré-lançou, né? Teve um videozinho aí que vocês vão ficar de vídeo agora. O primeiro assunto foi contaminado por vários assuntos, aí um deles é, que inclusive está passando ali atrás, os melhores momentos, os bastidores, é a preeleção do Everton dizendo que nós poderíamos tirar as chances de título do nosso inimigo. Então foi isso que aconteceu, tiramos a chance dele, ficou muito legal esses bastidores. Falando de TV Palmeiras também, falando de Palmeiras e da Puma, ela fez um pré-lançamento da camiseta onde dividiu a torcida do Palmeiras. O que você achou da camiseta do Palmeiras? Essa é a minha pergunta. Eu gostei, gostei, achei legal, mas não é o que eu esperava. Vamos ver as próximas aí pra ver como é que vai ficar. O Palmeiras contratou um cara top, fez já propagandas pra Netflix, entre outras plataformas gigantes aí pra fazer a propaganda da camiseta nova do Palmeiras. Tem um significado especial, né? A camiseta. E nós vamos descobrir a história no decorrer do dia e talvez nos próximos dias. Mas dividiu a torcida e a sua opinião é muito importante aqui no canal. Outro assunto interessante também é a queda de rendimento que algumas pessoas estão falando, que é porque vai ter sim a limpa lá dentro do Palmeiras e alguns jogadores já sabem que não vão ficar no Palmeiras. Já o Palmeiras já tá buscando algumas alternativas pra empréstimo, pra deslocar os jogadores e até mesmo vendê-los. Então, alguns jogadores não estão satisfeitos. Óbvio, né? A gente fica até... perde um pouquinho a vontade. É normal algum jogador que tá jogando no clube e sabe que vai sair do clube. É absolutamente normal que o rendimento caia mesmo. Não deveria ser externado isso a público, principalmente nas vésperas de uma Copa do Brasil. de uma final da Copa do Brasil, se isso realmente for verdade. Tomara que não seja. E a sua opinião, mais uma vez, eu quero saber sobre isso, sobre esse assunto. Você acha que isso pode ser o motivo da queda de rendimento do Palmeiras nos últimos jogos? Ou não? É exatamente cansaço mesmo, é físico. Que engloba, né? Se isso realmente for verdade, o físico e o mental. Mas se for só físico, eu gostaria muito da opinião de vocês aí mesmo, pra nós tentarmos resenhar. E hoje, na minha opinião, é um jogo treino pro Palmeiras. Até mesmo pro Abel descobrir ali quais são as peças que ele pode utilizar no decorrer do jogo pra poder contar com eles na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Apenas dois jogos nos separam da primeira final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Eles vão vir mordidos pra cima da gente. Eu espero que o Palmeiras esteja muito centrado, muito fixo no que ele quer. Até mesmo os jogadores que sabem que vão sair se isso realmente for verdade, pode ser o último título deles no Palmeiras. Então, eles têm que fazer por onde que é. É uma forma deles alavancarem um pouco mais a carreira deles, com mais um título na história deles e na história do Palmeiras. Eles vão ficar pra sempre marcados na história do Palmeiras pela Libertadores e por mais um título aí que pode acontecer, que é a Copa do Brasil, fora o Paulista, que já aconteceu também. Então, se realmente isso acontecer, cabe aos jogadores entrarem com vontade, com sangue nos olhos, nos olhos pra tentar ser campeão da Copa do Brasil, principalmente em cima de um adversário tão forte que é o Grêmio, né? E o Verdão podia até emprestar vaga, né? Porque ele pode se classificar com vagas aí em vários campeonatos e o Palmeiras enfrenta um horário bem chato, né? Seis horas da tarde numa segunda-feira, Palmeiras e Atlético Goianiense lá no Allianz Parque. Nós temos um provável Palmeiras aqui que eu estou em mãos. Everton, Marcos Rocha, Luan, Alan Imperior e Renan. Olha só que modificação, né? Acredito eu que o Abel está utilizando as peças aí que ele pode, que estão 100%, até mesmo pra não desgastar os jogadores que podem ir pra final na Copa do Brasil. Então vamos de novo. Everton, Marcos, Rocha, Luan, Imperior e Renan. Danilo, Patrick de Paula, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Lucas Esteves. Pra muitos que é questionado, né? E Breno Lopes lá na frente que não vai jogar, não vai poder jogar a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, né? Então é um Palmeiras bem diferente, né? Totalmente diferente. Muitos questionam por que o Abel não utiliza mais o Gustavo Scarpa como meio armador, né? Até pra dar uma dinâmica diferente ali pro Palmeiras. As vezes que ele exerceu esse papel dentro de campo, ele utilizou legal. Então talvez seja o meio de campo que o Palmeiras está precisando. Fica aí o comentário e análise de vocês aí pra esse Palmeiras e Atlético Goianiense hoje. Depois nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro. Que eu acredito também que o Abel não vai utilizar os jogadores principais dele ali contra o Atlético Mineiro. Até mesmo pros jogadores estarem 100% fisicamente contra o Grêmio na primeira final da Copa do Brasil. Então fica aqui, Verdão, MVVC Notícias da parte da manhã. Já com uma pitada de pré-jogo aí, nós temos intervalo e nós temos também o pós-jogo 11 horas da noite, tá bom? Fique conosco. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Peço licença pra sair da casa de vocês e... Fui!